Toda menina baiana Deus deu Deus dá Deus entendeu de dar a primazia O vento na primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Deus deu Deus entendeu de dar toda a magia O vento no primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelomia também Deus deu E Deus deu E Deus dá E Deus dá Toda menina baiana tem engano Que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito Que Deus dá Toda menina baiana tem defeito também Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Deus entendeu de dar a primazia O vento na primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus deu Deus deu Que Deus deu de dar toda a magia O vento na primeira mão na Bahia O vento no primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelomia também Deus deu Que Deus deu Que Deus deu Ah, 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 ah Que Deus deu Oh, oh, oh Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu Oh, oh, oh Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu Oh, oh, oh Que Deus deu 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti